A rainha Vitória se casou com um homem que a amava e foi muito feliz durante todo o seu casamento e teve nove filhos. Apesar disso, ela sempre dizia que odiava estar grávida, também dizia que não gostava dos bebês, que eram feios como sapos. Outro desabafo que registrou em seu diário quando soube que esperava a primeira filha foi, fiquei grávida logo de cara e isso me fez sentir uma raiva incontrolável. Não posso entender como alguém pode desejar isso logo no início do casamento. E quando seu adorado marido faleceu precocemente, ela escreveu assim no seu diário, Não encontro nenhum consolo na companhia dos meus filhos. Aliás, raramente sinto minha vontade com eles. Eu me pergunto porque Albert teve que me deixar e eles continuam ao meu lado. Assim era a rainha Vitória e tudo ficou registrado por ela nos vários diários que deixou escrito. Cada um de seus nove filhos chegaram à vida adulta e neste canal vamos fazer uma saga sobre a vida de cada um deles. Edward, apelidado Bert, foi o segundo da rainha Vitória e do príncipe Albert. Ele desfrutou de uma notável posição de parentesco na realeza europeia. Por quase seis décadas ocupou o título de príncipe de Gales e foi o herdeiro do trono britânico. Durante o extenso reinado de sua mãe, ele viu-se largamente afastado da esfera política, tornando-se um ícone da aristocracia elegante e ociosa. Hoje no História e Biografia, Edward VII, o pacificador, o tio da Europa. Edward veio ao mundo em 9 de novembro de 1841, no Palácio de Buckingham. Ele era o primeiro menino e o segundo filho da rainha Vitória e do seu esposo, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo Gotha. O seu nome Albert era uma homenagem ao seu pai, enquanto Edward fazia referência ao seu avô materno. Mas todos o chamaram carinhosamente de Bert ao longo de toda sua vida. Sendo o filho mais velho da monarca britânica, ele automaticamente adquiriu vários títulos reais, tanto da parte de sua mãe, a rainha Vitória, da Inglaterra, quanto da parte do seu pai, o príncipe Albert de Saxe-Coburgo e Gotha. E foi nomeado príncipe de Gales e primeiro na linha de sucessão ao trono inglês. A rainha Vitória e o príncipe Albert estavam determinados a fornecer ao seu filho mais velho uma educação que o preparasse para ser um modelo de monarca constitucional. Sob o reinado de seus antecessores, os ranoverianos de vida extravagante, a monarquia havia se tornado sinônimo de corrupção e imoralidade. Vitória e Albert acreditavam que, para sobreviver a uma era de revolução, a família real precisava se tornar um modelo de dever público e um comportamento incontestável. Eles tinham plena consciência do legado imoral que os ranoverianos haviam deixado. No centro dos planos de Albert e Vitória estava o primeiro filho e herdeiro, Bert, o príncipe de Gales. Para preparar o garoto para a realeza, eles o submeteram a um rigoroso programa de esclarecimento moral e intelectual. O príncipe Albert, o pai do menino, tinha a ideia de que os príncipes deveriam ser quase super-humanos e ele desenvolveu um regime educacional para todos os seus filhos, no qual praticamente todos os momentos do dia eram preenchidos com experiências e aprendizado edificantes a partir dos três anos de idade. E constantemente, eles enfatizavam a Bert que ele seria rei e que precisava ser bom, ter muito sucesso e tudo o que ele fizesse tinha que ser aperfeiçoado. Sua rotina diária era rigidamente dividida em aulas, desde o início da manhã até às seis da tarde. Mas o menino se comportava terrivelmente. Ele se tornou o típico aluno bagunceiro. Não parava quieto, quase sempre ficava no canto de castigo. Fazia barulho, batia os pés, gritava, jogava os cadernos no chão ou o lápis e também jogava na cara do tutor. Resumindo, agia da pior maneira possível. Ele simplesmente se recusava a colaborar. Os pais de Bert estavam completamente desesperados. Sobre essa fase, o seu pai escreveu assim Nunca em minha vida conheci um preguiçoso tão completo e astuto. Isso me entristece quando é o meu próprio filho e ele poderia ser chamado a qualquer momento para assumir as rédeas de um país onde o sol nunca se põe. E a rainha escreveu o seguinte Infelizmente, o seu intelecto é fraco. Ele não ouve nada que lhe dizem, mas parece estar em uma espécie de sonho. O que nos preocupa é o seu cérebro. Vitória e Albert estavam realmente chateados, ansiosos e confusos com a recusa do seu filho em responder àquele plano educacional. Eles chamaram a um frenologista. A frenologia era uma pseudociência do século XIX que afirmava que, ao sentir os relevos na cabeça de uma pessoa, você poderia determinar algo sobre o seu caráter e a maneira como eram construídos. O frenologista examinou toda a cabeça do jovem Bert e declarou taxativamente que os seus centros de autoestima eram excessivamente desenvolvidos. O garoto é nervoso e excitável, com pouca capacidade de resistência ou ação sustentada em qualquer direção. O cérebro é fraco e anormal, tornando-o propenso a acessos de raiva e teimosia. Mas apesar de tudo isso, aos 17 anos, Bert foi enviado para a universidade. O príncipe agarrava todas as oportunidades para escapar dos seus tutores reais e se entregava com entusiasmo a aprender sobre jogos de azar, corrida de cavalos e charutos. No entanto, seu desejo ardente era fazer amigos. Ele ansiava, sinceramente, por conhecer outros jovens da sua idade. Isso era o que verdadeiramente almejava amizade. Ele nunca teve permissão para se misturar livremente com as pessoas de sua idade. Mesmo durante a sua passagem pela universidade, o príncipe Albert, o seu pai, certificou-se de que ele permanecesse isolado. Isso o fez crescer em solidão, uma condição extremamente desafiadora, pois, por natureza, ele era uma pessoa incrivelmente extrovertida. Após uma viagem educativa a Roma nos primeiros meses de 1859, Eduard passou o verão daquele ano estudando na Universidade de Edimburgo. Em outubro, ele se matriculou em Oxford. Agora, liberto das restrições educacionais impostas pelos seus pais, ele desenvolveu um genuíno interesse pelo estudo e obteve um desempenho satisfatório em seus exames. Estudou História, uma matéria que ele realmente apreciava, pois as notas que tirou resultaram nas melhores realizações acadêmicas da vida dele. Em 1860, Eduard embarcou na primeira viagem à América do Norte, feita por um príncipe de Gales. Sua notável disposição alegre e confiante tornou a turnê um tremendo sucesso. Inaugurando obras no Canadá e estreitando laços nos Estados Unidos, o seu carisma o fez ser calorosamente recebido por multidões por onde passou. Essa viagem de quatro meses pelo Canadá e Estados Unidos não apenas impulsionou consideravelmente a confiança e autoestima de Eduard, mas também resultou em diversos benefícios diplomáticos para a Grã-Bretanha. Ele tinha muitas aspirações de seguir uma carreira no exército britânico, porém sua mãe vetou a ideia de uma carreira militar ativa. Em setembro de 1861, ele foi enviado à Alemanha sob o pretexto de observar manobras militares, mas na verdade o propósito era orquestrar um encontro com a princesa Alexandra da Dinamarca. Ela era a filha mais velha do príncipe Christian da Dinamarca e de sua esposa Luisa. A rainha Vitória e o príncipe Albert já haviam decidido que Eduard e Alexandra deveriam se casar. Eles se conheceram com a mediação de sua irmã mais velha, Vitória. Seguindo as estritas instruções de sua mãe, a irmã de Eduard foi conhecer a princesa Alexandra e teve uma ótima impressão dela. O encontro entre o jovem casal foi extremamente proveitoso para ambas partes. Eles se gostaram e instantaneamente se tornaram amigos, e isso impulsionou o progresso dos planos de casamento. Mas naquela época já havia ganhado uma reputação de playboy, de modo que o príncipe Albert decidiu colocar o seu filho na linha com um pouco de vida militar. Bert foi ordenado a participar de um acampamento no exército, mas se seu pai esperava que o treinamento militar fosse a salvação do seu filho, ele ficou muito desapontado. Pouco tempo depois da chegada de Bert, os seus colegas oficiais colocaram nos seus aposentos uma jovem atriz chamada Nellie Clifden. A tentação foi grande para Bert e ele mergulhou de cabeça nos encantos daquela bela e jovem mulher que estava em sua cama, e eles tiveram um relacionamento. Enquanto seu pai ficou sabendo, logicamente ficou horrorizado e preocupado, pois aquilo era sem dúvida algo que podia ameaçar os seus planos de uma monarquia sóbria e digna. Esse é um pequeno trecho da cartinha que o príncipe Albert enviou para o filho, e na verdade Bert não poderia ter escolhido um momento pior para ser pego em fragrante. O seu pai já estava sofrendo os primeiros sintomas de febre tifoide e ficou muito alterado de tanta preocupação. Não satisfeito em enviar uma carta, foi até o filho para dar-lhe conselhos pessoalmente. Era novembro e o frio e o mau tempo só pioraram a saúde dele. E quando ele morreu pouco depois no castelo de Windsor, foi Bert quem levou a culpa aos olhos da sua mãe, a rainha, considerando que seu amado esposo foi como um marte que morreu por causa das maldades, imoralidade e mau comportamento do seu filho. Para a rainha Vitória, Albert havia sacrificado sua vida para tentar corrigir o filho, e ela nunca o perdoaria completamente, chegando a considerá-lo um erro terrível que levou à morte do seu amado esposo. E isso teve um efeito profundamente negativo no relacionamento entre mãe e filho. Vitória chegou a dizer que não suportava nem ficar no mesmo recinto que o filho, e o príncipe nunca desfrutaria de um relacionamento caloroso com sua mãe, que nos seguintes 40 anos seria frio e distante. A rainha ficou inconsolável, vestindo roupas de luto pelo resto de sua vida. Inicialmente, ela via seu filho com desgosto, considerando-o frívolo, indiscreto e irresponsável, mas agora ele era o causante da morte do seu amado. Ela organizou uma abrangente viagem para Eduard, pelo Oriente Médio, com escalas no Egito, Jerusalém, Damasco, Beirute e Istambul. Após o regresso à Grã-Bretanha, os preparativos de seu noivado foram feitos e oficializados em 9 de setembro de 1862. Em 1863, o príncipe de Gales, com 21 anos, contraiu um matrimônio com uma dinamarquesa amante da diversão. E no momento da fotografia do casamento, a rainha Vitória exigiu que Albert ficasse ao seu lado, para poder garantir que ninguém se divertisse excessivamente na festa. O jovem casal se estabeleceu em sua luxuosa residência, a Marlboro House, e eles logo se tornaram o epicentro da alta sociedade de Londres, envoltos em um constante ciclo de festas, jantares e entretenimento. A verdadeira personalidade de Bert começou a se revelar. Consciente de que não possuía a sagacidade do seu pai e nem a autoridade de sua mãe, no entanto, exibia certo charme e uma habilidade natural para lidar com as pessoas. Era considerado uma ótima companhia, bem educado e articulado, alguém agradável que todo mundo queria ter ao seu lado. E embora o casamento tenha sido arranjado, ficou evidente de que Alexandra realmente se apaixonou por ele desde o início e manteve esse amor firme e forte ao longo de toda a sua vida. Ela afirmou a uma das irmãs de Bert, você acha que estou me casando com seu irmão por causa de sua posição, mas se ele fosse um vaqueiro, eu me casaria com ele do mesmo jeito. Bert, anteriormente solitário e isolado, agora desfrutava do que sempre desejou, amizades, diversão e a devoção inabalável de uma bela mulher. Apesar de ser o primogênito, ele tinha ambições não realizadas. Aspirava a ter um papel importante nos assuntos de Estado, mas a sua mãe o via como irresponsável e incapaz. Ele desejava ter acesso a documentos governamentais, especialmente correspondências diplomáticas, devido ao seu interesse na política externa. No entanto, a rainha Vitória frequentemente negava seu pedido, alegando que ele era muito indiscreto. Bert persistia em ter o seu lugar nos assuntos reais. Mais tarde, ele diria, referindo a sua mãe, que todos têm um pai eterno, mas ele tinha uma mãe eterna. Frustrado em suas ambições por sua mãe, as relações entre Bert e sua esposa também começaram a se deteriorar. Três filhos, nos primeiros quatro anos de casamento, diminuíram o entusiasmo inicial pela vida conjugal. Quando a princesa adoeceu gravemente com febre reumática durante a sua terceira gravidez, isso marcou o casamento, expondo o lado menos agradável de ambos. Dizem que tiveram que enviar três telegramas desesperados para convencê-lo a deixar as corridas e dirigir-se ao lado de sua esposa doente, mas quando ele finalmente foi, ele não mostrou nenhuma vontade de ficar. A reação de Bert não foi das melhores e ele foi muito criticado. Saía noite após noite, prometendo voltar quando ela acordasse, porém, frequentemente retornava apenas às três da manhã. Enquanto isso, ela sofria muito com aquele descaso dele. A doença deixou a princesa com sérias sequelas físicas, afetando a sua mobilidade e audição. Além disso, exacerbou as tensões em seu relacionamento com o príncipe. Ele parecia confuso, egoísta e centrado apenas em si mesmo. Por outro lado, a rainha Vitória não gostava nada daquela agitada vida social e demonstrou preocupações em relação ao estilo de vida do filho e da Nora, fazendo de tudo para controlar diversos aspectos, incluindo a escolha dos nomes de seus filhos. Nos anos seguintes, Alexandra se tornaria cada vez mais reclusa, vivendo atrás dos portões de sua residência em Sandringham, enquanto Bert buscava satisfação emocional e física em outros lugares. Ele realmente adorava a companhia de mulheres e tinha muitas amantes. Há diversas histórias sobre as suas viagens a Paris, onde frequentava os bordéis mais famosos. Um dos seus locais frequentados era o Café Anglais, onde se dizia que ocorriam orgias. No Moulin Rouge, a sua chegada provocava furor entre as trabalhadoras do local. Um bordel notório chamado Le Chabanet era outra de suas visitas regulares, e parece que era lá que existia uma cadeira que ficou conhecida como a Cadeira de Bert, que foi projetada para facilitar as atividades sexuais sem muito esforço. Ele também tinha o hábito de compartilhar uma banheira em forma de cisne, cheia de champanhe, com uma dama de sua escolha. Um extravagante ritual que certamente faria seu pai se revirar no túmulo. As frequentes viagens de Bert a Paris lhe permitiam desfrutar dos seus vícios longe da vista de sua esposa, mãe e dos olhos curiosos da imprensa britânica. No entanto, em 1870, sua vida secreta foi revelada de maneira pública. Em 1869, o príncipe de Gales começou a flertar com Lady Harriet Mordent, uma jovem de 21 anos casada com um proeminente membro do parlamento. Ele a visitava à tarde em uma carruagem de aluguel para ser mais discreto. Instruções foram dadas aos criados para negar o acesso a outros visitantes. Naquele verão, o marido de Harriet partiu para uma viagem de pesca na Noruega. Bert aproveitou a oportunidade para passar um tempo com Harriet em sua propriedade de campo. No entanto, naquele ano, a pesca do salmão na Noruega foi muito ruim e Sir Charles, o marido de Harriet, retornou inesperadamente e os viu juntos. Furioso, ele ordenou que o jardineiro matasse os pôneis brancos que os dois haviam passeado e forçou a esposa a testemunhar a cena. O príncipe bateu em retirada e Harriet, em lágrimas, confessou ao esposo ter tido relações com o príncipe de Gales e também com outros homens. Isso desencadeou a ira de Sir Charles, o marido, que jurou se divorciar dela. Bert estava prestes a enfrentar a desgraça em um julgamento público de divórcio, que se tornou manchete nos jornais da época. No entanto, a princesa Alexandra recusou-se a acreditar no pior de seu marido, como revelam algumas cartas que ela escreveu para sua irmã. Minha doce Minnie, preciso te contar um terrível escândalo que chocou todos aqui. Mais do que as palavras podem expressar, é um homem, Charles Mordant, um verdadeiro bruto que quer se separar de sua esposa. Ela se acusou de infidelidade e mencionou o meu Bert como amante. Ver seu próprio marido acusado de uma forma tão escandalosa é quase insuportável. O escândalo foi um acontecimento notável na opinião pública da era vitoriana, representando uma crise para a monarquia. Em 23 de fevereiro de 1870, um tribunal ouviu o príncipe negar qualquer má conduta com Lady Mordant, mas o dano à reputação do príncipe e da coroa já estava feito. Quanto a Harriet, a jovem esposa, sua família, preocupada com a vergonha, optou por afirmar que ela estava mentalmente perturbada. Isso foi visto como uma forma de preservar a honra da família. Era muito melhor do que a ideia de uma jovem considerada promíscua. Lady Harriet foi internada em um hospício e ficou lá até falecer 36 anos depois. Após o escândalo do caso com Harriet Mordant, Eduard continuou mantendo relacionamentos extraconjugais ao longo de seu casamento. Ele teve ligações com várias mulheres, incluindo a atriz Lily Langdry, Lady Randolph Churchill, Daisy Greville, Condessa de Warwick, a atriz Sarah Bernard, Lady Susan Vanney Tempest, a cantora Hortense Schneider, a prostituta Julia Beneni, conhecida como Labaruti, a rica humanitária Agnes Kayser, e como não citar Alice Keppel, que era a bisavó da atual rainha consorte da Inglaterra, Camilla. Estima-se que Eduard tenha tido mais de 50 amantes, e embora ele sempre tenha tido cuidado em manter esses casos em segredo, isso não evitava que a sociedade fofocasse ou que a imprensa especulasse. Alexandra estava ciente dos seus casos e aparentemente os tolerava. A rainha Vitória ficou profundamente desapontada ao ver esse escândalo e o comportamento libertino do seu filho. Isso só a fortaleceu em sua crença de que ele não era adequado para o trono. Ela falou, Ele não é absolutamente adequado para ser um rei. Ele é um devasso, completamente inútil. Devo manter todo o poder em minhas mãos, pois nada a ele pode ser confiado. Na verdade, Vitória sempre esteve relutante em compartilhar responsabilidades, mesmo com Albert, o seu marido a quem tanto amava. Como resultado, ela fez todo o possível para evitar que o seu filho assumisse qualquer dever sério. Alguns líderes governamentais concordavam com essa postura da rainha. Disraeli, um dos seus primeiros ministros, por exemplo, resistia em entregar documentos sensíveis a Bert, pois ele tinha a tendência de compartilhá-los durante jantares, pedindo opiniões de convidados, o que era uma conduta totalmente inapropriada. Mas Bert ficava cada vez mais insatisfeito com a recusa de sua mãe em envolvê-lo em assuntos do Estado, e expressou sua frustração em uma carta ao seu secretário particular. Enquanto à imprensa e ao público, Bert muitas vezes foi retratado, na época, como um bebê em um carrinho. Todos sabiam que ele não estava autorizado a se envolver profundamente nos negócios sérios do Estado. Naturalmente, isso era muito doloroso para ele. E talvez, em resposta a isso, ele redirecionou todo o seu foco para desfrutar dos prazeres da vida. No entanto, Edward desempenhou um papel pioneiro nas aparições públicas da realeza, estabelecendo um precedente para as cerimônias reais, como as conhecemos hoje, participando de cerimônias de inauguração e eventos sociais, representando a Casa Real. Mas era só isso. A sua mãe não lhe permitiu assumir um papel ativo no governo do país, até 1898. Ela fornecia resumos de documentos importantes do governo, mas sempre negava o acesso aos originais. Em 1971, Alexandra, a princesa de Gales, deu à luz seu último filho, Alexander John, que faleceu apenas 24 horas após seu nascimento. Edward, emocionalmente afetado, insistiu em colocar pessoalmente o pequeno filho em seu caixão, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Nesse mesmo ano, aconteceu outro evento trágico, durante o inverno de 1871, que mudou a percepção do público em relação a Edward, e melhorou-se o relacionamento com a sua mãe. Ele contraiu o febre tifoide, a mesma doença que havia matado seu pai. Essa situação causou uma grande preocupação em todo o país. Um dos seus colegas, que adoeceu junto com ele, chegou a falecer. Enquanto esteve doente, teve a companhia de sua esposa em todo momento, e a sua irmã Alice, que também era uma boa enfermeira, esteve ao seu lado. E finalmente, quando se recuperou, a notícia foi recebida com um alívio quase universal. Em 26 de setembro de 1875, Edward partiu para uma extensa viagem de oito meses com destino à Índia. Durante essa jornada, ele não gostou nada de ver o tratamento que os seus conselheiros davam aos nativos indianos, e chamou a atenção deles. Edward podia ser um playboy, mas acreditava firmemente de que se deveria tratar todas as pessoas com igualdade, independentemente de sua posição social ou origem étnica. Em suas correspondências, ele expressou o seu descontentamento com a forma como as autoridades britânicas tratavam os nativos indianos, dizendo, Por que alguém deve ser tratado como um bárbaro simplesmente por ter a pele mais escura ou uma religião diferente da nossa? Esse posicionamento influenciou a política do secretário do Estado da Índia, Lord Salisbury, que emitiu novas diretrizes e chegou a despedir pelo menos um funcionário. Edward finalmente retornou à Inglaterra em 11 de maio de 1876, e o parlamento concedeu o título de imperatriz da Índia à Rainha Vitória, em parte devido ao sucesso de sua jornada. Ele também destacou como o ícone da moda masculina em todo o mundo. Ele introduziu várias tendências de vestuário, popularizando a combinação de gravata preta com smoking. E acabou criando acidentalmente a tradição de deixar o último botão do colete desabotoado. Virou moda, e todos os cavalheiros faziam o mesmo. Mas Edward o usava assim porque ficava muito apertado nele, devido à sua grande circunferência, que chegou a atingir 122 centímetros pouco antes de sua coroação. Adorava comer muito e fumar, chegando a fumar 20 cigarros e 12 charutos por dia. Mas não era um grande bebedor. Isso sim, gostava de beber champanhe. Também era um grande apoiador das artes e das ciências. Paralelamente a isso, ele tinha um enorme interesse pessoal em jogos de azar, esportes campestres, caça e corrida de cavalos. Em 1891, novamente se viu envolvido em outro escândalo, quando veio à tona de que ele havia participado em um jogo de cartas ilegal por dinheiro no ano anterior. Isso o levou a testemunhar no tribunal pela segunda vez. Outro grande escândalo que aconteceu após um dos jogadores processar sem sucesso a Eduard, acusando-o de trapaça. No final desse mesmo ano, 1891, o filho mais velho de Eduard, o seu herdeiro, Albert Victor, estava noivo da princesa Mary de Teck. No início de 1892, Albert Victor faleceu de uma epidemia que se alastrou por todo o país, causando uma profunda angústia em Eduard. Ele chegou a desabafar com a rainha, expressando o seu desejo de ter dado a sua própria vida em lugar do seu filho. Oito anos depois, em abril de 1900, enquanto ele viajava para a Dinamarca, Eduard foi alvo de uma tentativa de assassinato por Jean-Baptiste Cipido, um jovem de 15 anos que atirou nele em protesto contra a Segunda Guerra dos Boeres. Nessa época, a saúde da rainha já estava em declínio e em janeiro de 1901, Bert foi convocado para ir até a Casa Osborne, na ilha de White. Foi a primeira vez que ele entrou no quarto de sua mãe. E embora não esperasse receber o calor que algum dos seus irmãos haviam experimentado ao longo de toda a sua vida, a rainha o surpreendeu. Ela o abraçou e o chamou para perto. E ele simplesmente não pôde conter as lágrimas. No entanto, essa reconciliação chegou tarde demais. Minutos depois desse emocionante encontro, a sua mãe perdeu a consciência e faleceu. Finalmente, o grande momento havia chegado. O eterno príncipe havia se tornado o rei da Grã-Bretanha. Além disso, ele adotou o título de imperador da Índia e introduziu uma inovação ao tornar-se o rei dos domínios britânicos. O luto pela morte da rainha Vitória era profundo, em parte devido à presença constante dela na vida de todos e também a preocupação sobre que tipo de rei o seu filho se tornaria. Pairavam dúvidas sobre a capacidade de Bert para assumir com dignidade a coroa. A percepção geral era de que ele não estava à altura da tarefa. O novo monarca, o rei Eduard VII, constratava fortemente em termos de imagem pública com sua mãe. Aos 59 anos, ele tinha uma reputação de frivolidade. Havia sido associado a escândalos e rotulado como um playboy ocioso. Essencialmente, ninguém tinha expectativas de que Bert fosse um bom rei. E essa falta de confiança também era compartilhada por ele mesmo. Sua ascensão ao trono o deixou deprimido, pois acreditava que não seria respeitado e nem capaz de governar. Poucos soberanos assumiram o trono com expectativas tão baixas. No entanto, desde o início de seu reinado, Bert estava decidido a enviar uma mensagem clara aos seus críticos. Quando ele desceu para se juntar à frota de iates alinhados para transportar o corpo da Rainha Vitória de volta da ilha de White, ele notou que o estandarte real estava a meio mastro. Perguntou ao capitão o motivo e o capitão atônito informou-o de que a rainha havia falecido. A isso, o novo rei respondeu não, o rei está vivo. Uma magnífica forma de fazer-se notar e mostrar sua posição. Bert acompanhou o cortejo fúnebre de sua mãe a rainha defunta em sua jornada até o seu local de descanso final no castelo de Windsor. No entanto, mesmo durante esse momento de despedida, ele esteve decidido a romper com as tradições do seu reinado e estabelecer a sua própria identidade monárquica de forma bem distinta. Após a morte do príncipe Albert, a Rainha Vitória tinha levado uma vida cada vez mais isolada, escondida atrás dos muros do castelo de Windsor e de seu refúgio na Escócia, no castelo de Balmoral. Raramente ela era vista pelo público e pelos seus súditos. Essa retirada gradual da rainha da vida pública suscitava uma crescente preocupação. Embora todos respeitassem o seu luto, a prolongada ausência da monarca, do parlamento e do público alimentava o grande movimento republicano na Grã-Bretanha. Na década de 1870, o país chegou mais perto de se tornar uma república do que em qualquer outro momento, antes das décadas de 1890 e 1920. E era nítido o contraste com sua mãe. O príncipe de Gales era proeminente e visível. Sua resposta às críticas era clara. Um monarca precisa mostrar sem público, inaugurar hospitais, lançar pedras fundamentais, cortar fitas e lançar navios, cumprindo as funções que os membros da família real atual desempenham hoje em dia. Ele estava consciente de que estava moldando um novo papel para a monarquia. O novo rei embarcou nos preparativos para uma coroação deslumbrante, que colocaria a família real de volta no centro da vida nacional. No entanto, a falta de experiência de Bert em assuntos de Estado logo se tornou aparente. Ele se viu sobrecarregado com todos os seus projetos e responsabilidades, sem a devida preparação para lidar com as caixas cheias de documentos e desafios que o aguardavam. Estava muito acima do seu peso e fumava constantemente, e preocupações com sua saúde começaram a preocupar os médicos. Ele começou a se entregar à comida. Embora sempre tenha tido uma inclinação por comer muito, agora parecia que comia duas vezes mais. Alexandra, sua esposa, queixava-se de que durante as refeições ele simplesmente se empanturrava, mal mastigava, simplesmente engolia a comida. E poucos dias antes da cerimônia de coroação, o rei desmaiou com dores abdominais e os médicos diagnosticaram apendicite aguda, uma condição potencialmente fatal no início do século XX. Os principais médicos foram convocados para cuidar do caso, incluindo Frederick Travis, o mesmo médico que tratou o homem elefante no hospital em Whitechapel. O cirurgião real insistiu que a coroação fosse adiada, mas o rei ficou furioso e declarou a coroação não pode ser adiada. Eu não posso e nem vou decepcionar meu povo. Vou até a abadia a qualquer custo. Eu irei à abadia mesmo que morra sendo coroado, tendo o óleo sagrado derramado sobre mim. Isso era de imensa importância para o rei. A coroação representava o propósito de sua vida, uma espera de décadas. Todos os preparativos, convites e detalhes estavam prontos. No entanto, quando adoeceu gravemente, o seu cirurgião fez um ultimato. Se vossa majestade não adiar a coroação, irá para a abadia de Westminster em um caixão. O rei, relutante, concordou finalmente com o adiamento. No dia 24 de junho, ao meio-dia, ele passou por uma cirurgia de apendicite no palácio de Buckingham, enquanto o país inteiro aguardava ansiosamente por boas notícias. O procedimento foi complicado e o rei chegou a parar de respirar. O império finalmente chegou a temer que o homem que havia esperado tanto tempo para se tornar rei não tivesse a chance de mostrar seu reinado. Mas os médicos finalmente cumpriram com seu dever. E Bert não foi à abadia em um caixão, mas sim na magnífica carruagem de estado dourada que remontava ao reinado do seu antepassado, o rei Jorge III. Em 9 de agosto de 1902, o príncipe antes conhecido por seu comportamento imprudente, foi coroado o rei Eduardo VII em uma espetacular exibição de pompa e cerimônia. Ele supervisionou meticulosamente cada detalhe, ansioso para transmitir ao império a mensagem de que um novo imperador havia acendido com todo o esplendor que pudesse reunir. Sem dúvida, ele estava à frente de seu tempo, pois foi um dos primeiros a perceber que, para que a monarquia sobrevivesse no século XX, precisava ser mais do que uma mera figura decorativa, precisava ser acessível e identificável para o público. Eduardo VII transformou a face pública da monarquia praticamente da noite para o dia e se esforçou muito para remover qualquer vestígio físico do reinado de sua mãe, a rainha Vitória, ele contratou técnicos para instalar iluminação elétrica e designers de teatro para renovar o palácio de Buckingham transformando-o em um oásis de branco e dourado. Para ele, a monarquia não era apenas sobre tradição, compreendeu que a monarquia precisava evoluir para sobreviver em uma era em que mudanças sociais aconteciam tão rapidamente. Ele acreditava que a coroa deveria estar em sintonia com os tempos. como rei, ele empreendeu uma série de reformas e concentrou principalmente seus interesses nas áreas de relações exteriores, reformando a diplomacia real, realizando diversas visitas de estado por toda a Europa. Ele estava muito consciente de que a monarquia precisava se estender além da aristocracia e alcançar outras classes. De certa forma, ele foi o primeiro rei democrático. Ele mantinha opiniões notavelmente progressistas para a sua época. Ele abertamente condenou o uso da palavra negro. Dizia que aquilo era vergonhoso, apesar de que tinha um uso muito comum na época. Durante um encontro de nações, o seu sobrinho Guilherme II começou a discutir o perigo amarelo e a sugerir que os japoneses representavam uma ameaça à civilização europeia, o que levou a Edward a discordar. Ele elogiou os japoneses como uma nação inteligente e civilizada, desafiando a visão eurocêntrica que prevalecia na época. E embora levasse uma vida luxuosa, suas atitudes progressistas e a sua tentativa de aproximação a pessoas de todas as classes sociais ajudaram a amenizar as tensões raciais e políticas que surgiram durante o seu reinado. Mas, em outras questões, como o direito do voto das mulheres, Edward se mostrou mais conservador e se opôs a essa ideia. Ele estava emparentado com a maioria dos outros monarcas europeus, o que lhe rendeu o apelido de Tio da Europa. Ele era tio de Guilherme II, o imperador alemão, Nicolau II, o imperador russo, e as suas sobrinhas incluíam a rainha Vitória Eugênia da Espanha, a princesa herdeira Margarida da Suécia, a princesa herdeira Maria da Romênia e a imperatriz Alexandra da Rússia. O rei Reikon VII da Noruega também era seu sobrinho e genro. Além disso, ele tinha cunhados como Frederico VIII da Dinamarca e George I da Grécia, além de primos de segundo grau como os reis Albert I da Bélgica, Fernando da Bulgária, Carlos I e Manuel II de Portugal. Sempre teve uma boa ou excelente relação com todos eles, exceto com um, o seu sobrinho, Guilherme II, o imperador alemão. O relacionamento entre eles era muito conturbado e exacerbou as tensões entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Nos primeiros anos do século XX, uma questão dominava a política externa britânica acima de todas as outras, a Alemanha. Sob o comando de seu problemático sobrinho, o Kaiser Guilherme II, estava construindo suas forças armadas a uma velocidade aterrorizante. O Kaiser era um homem muito difícil e estava bastante paranoico, mas Bert sabia que não seria possível para ele ou para qualquer outra pessoa conter a Alemanha. Ele também compreendia que o Kaiser nunca seria um amigo confiável, portanto, ele percebeu de uma forma clara que a guerra representava um perigo real. Ele nunca desejou a guerra, sempre tentou manter as melhores e mais cordiais relações com todos os países, chegando a ser chamado de o pacificador, mas sentia que, se a guerra fosse inevitável, a Grã-Bretanha precisava estar preparada. Preocupado, ele foi atrás de aliados. Em maio de 1903, o rei Eduard VII empreendeu uma missão diplomática secreta a Paris, um local que já lhe era muito conhecido e querido desde sua juventude, mantendo seus planos em total sigilo. Nem mesmo seus secretários foram informados. Ao chegar à estação de trem, ele foi recebido por multidões francesas incrivelmente hostis, já que os britânicos eram muito impopulares na França na época. A multidão vaiou o rei e os jornais pediram que ele retornasse à Inglaterra, relembrando todos os conflitos históricos entre aqueles dois países. No entanto, o amor do rei pela cultura e pelas belas mulheres parisienses finalmente mostrariam ser benéficos. Durante uma visita ao teatro, o público se mostrava hostil com ele, mas o rei, durante o intervalo, dirigiu-se ao camarim, se aproximou de uma atriz, beijou a sua mão e disse Quando a vi pela primeira vez em Londres, você estava absolutamente esplêndida. Essa interação encantou o público e logo surgiram rumores sobre o charme do rei com a atriz francesa. Ele saiu às ruas no dia seguinte, cumprimentou o povo, expressou seu amor por Paris e simplesmente encantou a população. O humor da multidão mudou completamente e ele começou a ser aplaudido por onde passava, tornando-se uma figura querida. Seu domínio do francês e seu comportamento carismático foram fatores cruciais na mudança da percepção dos franceses em relação a ele, consolidando uma aliança estratégica com França, que já fora uma inimiga histórica da Inglaterra. Totalmente carismático, o rei Eduard VII, que sempre desfrutou do vinho francês das mulheres e sabia cantar canções francesas. Tudo isso foi de grande ajuda para pavimentar o caminho dessa nova aliança estratégica. E por incrível que pareça, a sua reputação como amante da vida parisiense contribuiu e muito para a aceitação do seu retorno e para uma mudança significativa na opinião francesa. Apoiou os almirantes que defendiam a construção de uma nova geração de navios de guerra. Em resposta à ameaça naval alemã, ele desempenhou um papel significativo ao pressionar seus ministros para garantir a construção de navios melhores e planejar o futuro naval do país. Mas esse foi um futuro que o rei de 69 anos não viveria para ver. Edward tinha o hábito de fumar 20 cigarros e 12 charutos diariamente. Em 1907, ele se submeteu a um tratamento de rádio para curar uma úlcera, uma forma de câncer que afeta a pele próxima ao nariz. Em seus últimos anos, ele sofria cada vez mais de bronquite. Durante uma visita de estado a Berlim, em fevereiro de 1909, ele sofreu uma breve perda de consciência. Em março de 1910, enquanto estava em Biarritz, ele desmaiou e permaneceu lá para se recuperar. A deterioração contínua de sua saúde não foi amplamente divulgada e ele acabou enfrentando críticas por permanecer na França durante um período de alta tensão política. Em 27 de abril, ele retornou ao palácio de Buckingham, ainda lutando contra uma bronquite grave. Sua esposa, Alexandra, retornou de uma visita ao seu irmão Jorge I da Grécia em Corfu, uma semana depois, em 5 de maio. No dia 6 de maio, Edward sofreu vários ataques cardíacos. Durante esses seus últimos momentos, o seu filho, o príncipe de Gales, que em breve se tornaria o rei Jorge V, compartilhou com ele a notícia de que o seu cavalo, Witch of the Air, havia vencido em Campton Park naquela tarde. O rei respondeu, sim, ouvi falar disso, estou muito feliz. E essas foram as suas últimas palavras, às 23h30, ele perdeu a consciência pela última vez e foi colocado na cama, falecendo 15 minutos depois. O relacionamento com o seu filho e herdeiro, Jorge V, era visto mais como de irmãos afetuosos de que como de pai e filho. E ao ver o seu pai morto, Jorge escreveu em seu diário que havia perdido o seu melhor amigo e o melhor dos pais. A sua devota esposa, Alexandra, se recusou a permitir que o corpo de Edward fosse movido por oito dias, embora tenha permitido que pequenos grupos de visitantes entrassem em seu quarto. Em 11 de maio, o falecido rei foi vestido com seu uniforme e colocado em um grande caixão de carvalho. Em 14 de maio, o caixão foi transferido para a sala do trono. Na manhã do dia 17 de maio, o caixão foi levado em uma carruagem para Westminster Hall, com o novo rei, sua família e o amado cão de Edward, César, seguindo atrás. Após um breve serviço religioso, a família real partiu e o salão foi aberto ao público. Mais de 400 mil pessoas passaram pelo caixão nos seguintes dois dias, fazendo alusão ao que o rei Edward VII sempre dizia, o rei deve se mostrar em público. O funeral de Edward, realizado em 20 de maio de 1910, representou a maior concentração de realeza e posição já reunida em um só lugar e desse tipo foi a última. Um trem real transportou o caixão do rei de Londres para o castelo de Windsor, onde está sepultado na capela de São Jorge. e do rei de Londres. Legenda Adriana Zanotto e do rei de Londres. E do rei de Londres. E do rei de Londres. O que é isso?